Olá, bom dia a todos. Na manhã desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de posse de dois novos ministros. A ministra Ideli Salvat deixa a Secretaria de Relações Institucionais para assumir a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Quem assume a pasta de relações institucionais é o deputado federal Ricardo Berzoini. A cerimônia acontece a partir das 11 horas aqui no Palácio do Planalto e ainda hoje o Ministério da Saúde divulga novas regras para o programa Mais Médicos, voltadas para regiões de alta vulnerabilidade como cidades da região amazônica e do semiárido e também anuncia uma nova etapa do programa Mais Médicos. João Pedro Neto, direto do Planalto.